Se você tá recebendo esse vídeo porque alguém que estuda comigo quer também te chamar pra aprender a fazer renda através da internet. Como o seu celular e como a sua internet pode ser uma poderosa fonte de renda. Eu trabalho com internet há mais de 5 anos e eu ensino pessoas a como fazer renda através da internet. Fazer ali seus 1.500 reais, 2.000 reais, 3.000 reais, 4.000, depende da sua dedicação também. Quando você faz conteúdo e ela é acessada de lá, a grana é da monetização dos Estados Unidos? Cara, você pode ser eslováquio fazendo vídeo em tailandês e passando na China. Você vai ganhar dinheiro de quem assistir teu vídeo. Se você tá falando em tailandês, você vai ganhar do público da Tailândia. Provavelmente, eu falei até mestreiro, porque não vai passar um vídeo da Tailândia na China, né cara? Você vai ganhar um AdSense, a monetização de lá, da Tailândia. De onde o seu público tá te assistindo. Então, o cara tem que, por exemplo, a monetização muito boa é a monetização dos Estados Unidos. É uma monetização muito alta. É, não é a top, mas é. Ok, mas então se eu sou um brasileiro que produz o conteúdo pro brasileiro que mora nos Estados Unidos, eu ganho dinheiro em inglês, é isso? Você ganha dinheiro sim, porque as propagandas que vão passar dentro do seu canal são de lá. São de lá. Então, sim, a monetização vai vir de lá. Você pode analisar, inclusive, no seu Analytics. Tem uma parte dos Estados Unidos. Não, não só. Vai ter da Noruega, vai ter da, sei lá, vai ter da Tailândia, de qualquer lugar. Porque tem gente brasileira que te acompanha em vários locais do mundo. Sim, sim. E a monetização é desses cantos. E você pode ver, pô, eu esbarro às vezes, por exemplo, que a monetização aqui, por exemplo, do Weinerd, que tá, sei lá, um dólar, um dólar e oitenta cento, por aí, a cada CPM. Você pega na Noruega, por exemplo, quarenta dólares, CPM. Só que quando você, caramba, quarenta dólares, vou ficar rico. Só que você olha um cara só, né cara? Ele não deu nem mil, nem mil views. Mas, pô, se desse, vai vir. É assim, por isso que eu falo, no Brasil, a pessoa pra viver de AdSense é complicado. Ela tem que ter muita visualização. E a gente tende, o brasileiro tende a copiar o gringo. Sabe disso, né? Sim. O gringo é tendência. Inclusive até de temas de vídeo. Muitos brasileiros copiam os gringos nos temas. Não, não só copiam, como copiam o vídeo. Copiam o vídeo, né? Faz, faz, cara. Só que acontece o seguinte, quando você copia o esquema deles que lá, eles não fazem outras coisas, além de só visualização, além de monetizar o vídeo. Com raras exceções. Você tem grandes youtubers lá, que sim, ganham patrocínios, patrocínios, pô, altíssimos, né? Mas eles começam lá, e eles vivem em AdSense, cara, durante décadas, o canal dele. Aqui no Brasil, se você começar e tiver lá poucas visualizações, você vai tirar uma grana talvez maior do que o seu salário que você faria, né? Num banco, sei lá, numa padaria. Mas, cara, se você quiser mais, você vai ter que fazer outras coisas dentro do teu próprio canal. Vai ter que vender publicidade, espaço publicitário. Vai ter que vender um produto teu, alguma coisa tua, entendeu? Uma camiseta, boneca. Exato, qualquer coisa. Info, produto também. E os brasileiros hoje, alguns começaram a se tocar, mas é muito pouco. A mente do brasileiro, pra monetização, ainda tá só no AdSense, cara, é só isso. É ganhar, é no cômodo, entendeu? É ganhar esperando chegar pra ele. É porque tem algo do AdSense que é o seguinte, você sabe que é um dinheiro que lhe entra. E você tem um relativo controle sobre o valor, você tá sabendo o quanto tá entrando. Você sabe quanto mais você faz um determinado tipo de vídeo, mais dinheiro você ganha. Então isso acaba realmente fechando a cabeça do cara. O cara acaba vivendo naquele círculo muito grande. Fica cômodo, Rafinha, é o que eu te falei, fica cômodo. O cara vai, ganha lá, lembrando que isso é share revenue, né? O YouTube fica com 68%, fica com 32%. E a pessoa com 32%, com 68%. O que é bom pra caralho. O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? Mas assim, o cara vê, tá cômodo, tá fazendo dinheiro. O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? O que é bom, não, a gente só tem acesso ao que a gente fica, né? Obrigado.